Hoje a gente vai falar sobre produtos de farmácia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Tá Na Mão. E no vídeo de hoje eu vou trazer um top 5 de produtos que vocês encontram em farmácia que são muito bons, gente. Aqui esse top 5 tá uma peneira, assim, são produtos realmente muito bons que eu indigo demais pra vocês. Então vamos começar falando sobre esse creme antitravesseiro Delceve. Gente, isso aqui foi uma grata surpresa pra mim. Tem resenha desse produto aqui no canal, da linha Cacho Longo dos Sonhos, bem completinho. E esse produto, pessoal, ele promete nutrir e proteger com definição dos cachos. E realmente eu sinto, não sei o que é isso, gente. Eu realmente sinto ele ativar os cachos quando eu utilizo esse produto. Então é um produto que realmente tem muita qualidade, cumpre o que promete. É um produto que você vai aplicar no seu cabelo, ele tem essa textura aqui. Você vai aplicar no seu cabelo à noite, antes de dormir. E aí você vai pegar, passar nele no cabelo e no dia seguinte você vai lavar. Gente, isso aqui realmente é o segredo pro cabelo não ficar ressecado. Eu amei esse produto aqui da Delceve, ele tá mais do que aprovado. Ele realmente é um produto muito bom pra combater a porosidade capilar. Então se você tem um cabelo muito seco, severamente seco, você vai gostar de fazer essa umectação com esse creme à noite e no outro dia lavar seu cabelo. Que com certeza o cabelo vai acordar muito mais nutrido e muito mais tratado. E continuando, pessoal, a nossa sequência aqui de produtos realmente muito bons. A gente vai falar também, né, do shampoo Detox da Monange, que é esse outro grandão aqui. Eu vou tentar até trazer a câmera aqui pra cá. Gente, esse shampoo Detox da Monange, eu sempre comento dele aqui no canal. Ele é um shampoo transparente, ele tem menta, gengibre e capim limão na composição. E gente, esse produto dá pra comprar ele por 6 reais, às vezes por 5 reais, dependendo do mercadinho que você vai. E ele é um produto, gente, que não resseca meu cabelo. Diferentemente, por exemplo, daquele Elceve Hidra Detox. Aquele lá resseca muito meu cabelo. Já esse da Monange não resseca e realmente faz um detox maravilhoso no cabelo. Esse produto realmente é diferenciado. O meu tá aqui, ó, gente. Eu tenho ele não tem tanto tempo assim. Eu tenho um monte de produto. Não é um produto de uso diário, ou seja, é um produto de detox. Mas sempre quando eu vou fazer detox, eu vou no Monange. Eu tenho até produtos mais caros aqui, mas eu gosto mais desse da Monange. Com certeza, vale a pena você conhecer esses produtos também. Tá bom, gente? E pessoal, vamos falar de shampoo hidratante agora. Eu falei de um shampoo detox. Mas se você quiser um shampoo hidratante de farmácia, vou ter que me repetir aqui. Falando da linha Caixa O Longo dos Sonhos. Pra mim, ela é a melhor linha de farmácia. E o shampoo dessa linha, pessoal, é muito bom. Ele tem uma espuma muito macia de todos os shampoos da Elceve. Com toda certeza, esse é o mais hidratante. Então, se você estiver procurando um shampoo suave, hidratante de farmácia, vai nesse shampoo da linha Caixa O Longo dos Sonhos. Cuidado pra não confundir, porque essa linha tem também a Liso O Longo dos Sonhos, né? E também a Longo dos Sonhos tradicional. Mas o mais hidratante de todos, com certeza, é o Caixa O Longo dos Sonhos. Que tem uma espuma super cremosa, macia, que abraça o cabelo, tá? Então, esse aqui foi o nosso terceiro lugar. E, gente, outro produto de farmácia que é muito bom também, é o tônico da linha Love Beauty & Planet. Esse aqui é um pouquinho mais caro do que os outros, mas ainda assim, tá numa boa faixa de preço. Aqui eu consigo encontrar ele por cerca de R$19,00, R$18,00, tá bom? Basta pesquisar direitinho. E, gente, ele é um tônico capilar que, se ele fosse vendido como um perfume de cabelo, eu ia acreditar. Ele é muito cheiroso. Essa linha é muito cheirosa. E, gente, ele tem essa textura, ó. Ele é um tônico super oleosinho. E, com toda certeza, se você tem couro cabeludo seco, vai amar esse tônico anti-queda da Love Beauty & Planet. Porque todos os tônicos de couro cabeludo, né, que a gente aplica no couro cabeludo, quem tem a raiz seca se ferra muito. Porque, geralmente, os tônicos ressecam a nossa raiz que é mais seca, o nosso cabelo que é mais seco. E esse tônico da Love Beauty & Planet, ele faz o quê? Ele é um tônico que promete melhorar a queda capilar. Ele também hidrata o couro cabeludo. Então, seu couro cabeludo não vai ficar ressecado, pelo contrário. E ainda seus fios vão ficar um pouquinho hidratados também, porque ele é um tônico hidratante. Engraçado, pessoal, que o cheiro dele também é muito gostoso. Então, assim, acho que eu como o perfeito pra um tônico, pra que tenha a raiz seca e o cabelo seco. Então, se você já investiu em tônicos capilares e não conseguiu ficar usando continuamente por conta do ressecamento do couro cabeludo, tenho certeza que vocês vão gostar desse tônicozinho aqui da Love Beauty & Planet. E, pessoal, em primeiro lugar, de best-seller de farmácia, assim, eu acho que é um produto que eu descobri recentemente, tenho amado utilizar. E eu tenho até uma historinha com ele, viu, gente? É esse condicionador aqui da Pantene, da linha Liso Extremo. Gente, é engraçado, porque meu cabelo odeia Pantene. Geralmente, eu não consigo usar Pantene. E essa linha funcionou demais no meu cabelo. O condicionador dessa linha funcionou demais no meu cabelo. Quando eu fui comprar um produto como esse, eu tava procurando um condicionador de uso diário pra deixar o cabelo macio, né? Procurei na farmácia, sabia que seda geralmente não dá certo no meu fio. Falei, vou procurar algum produto da Pantene. E, gente, a Pantene tem muitas linhas, mas todas elas com uma combinação de ativos muito parecida. Então, a Pantene repete muito o bambu, o colágeno, o óleo de rícino, o óleo de coco, que são ativos que não dão certo no meu cabelo. Então, eu procurei uma linha que não tivesse esses ativos e achei essa Liso Extremo aqui que tem na composição, pessoal. O extrato de seda, o óleo de amêndoas e provitamina. Então, ele não tem o óleo de coco que não funciona comigo, nem o óleo de rícino, né? Engraçado, pessoal, isso que eu vou comentar agora. Porque a linha Cachos Longos e Sonhos, ela tem óleo de rícino, mas funcionou comigo. Apesar de ter um ativo que geralmente meu cabelo não gosta. Então, eu fui nessa linha Liso Extremo e, gente, que produto maravilhoso. Então, assim, diferente dos outros produtos da Pantene, que eu sinto só o silicone, que eu sinto um peso de siliconado mesmo, esse condicionador eu consegui sentir o condicionamento junto com a nutrição. Então, o óleo de amêndoas é bem evidente. Eu tenho certeza que quem tem cabelo seco, quer emoliência, quer maciez, vai gostar muito desse condicionador da Pantene. Ele tem essa textura aqui, ó, pessoal. É uma textura até bem grossinha. E o motivo de eu ter escolhido um condicionador da Pantene, gente, é porque os condicionadores da Eusebio, por exemplo, dessa linha aqui, ela me dá efeito de máscara, sabe? É um efeito nutri-reparador. Então, quando eu tô procurando só emoliência, não posso procurar também um condicionador da Eusebio, que geralmente dá um tratamento, mesmo que de manutenção no meu cabelo. Então, quando eu quero só um condicionamento, eu quero realmente só maciez, deixar o cabelo com balanço, hidratado, eu vou nesse condicionador da Pantene aqui. Inclusive, pessoal, naquele vídeo de combinações eu não cheguei a mencionar, mas eu tenho gostado muito de utilizar em conjunto essa duplinha aqui, ó. O shampoo de milhões da Kerastase, com o condicionador de farmácia da Pantene. Essa dupla deixa o meu cabelo muito macio, muito hidratado, sem frizz. O cabelo fica com muito balanço e, com toda certeza, é um produto que vale a pena vocês experimentarem, gente. Tô aqui, realmente, rasgando seda pra esse condicionador da linha Liso Extremo da Pantene e eu quero que vocês experimentem, porque, realmente, é o meu top 1 de farmácia, atualmente. É um condicionador que tem dado muito certo no meu cabelo. E eu quero saber, pessoal, quais são os condicionadores que mais tem dado certo no cabelo de vocês, os produtos de farmácia que tem mais dado certo no cabelo de vocês. deixe aqui nos comentários que eu quero saber e até o próximo vídeo.